Então você vai falar o que? Que você quer pegar uma menina de 20 a 30, que é cheia de não me toque, cheia de mimimi, cheia de frescura, cheia de cicatrizes emocionais que ela não conseguiu resolver ainda, que cicatrizes emocionais todo mundo tem, a menina cheia de problema, chata pra cacete, azeda, 8 dias por semana, ou você quer pegar a mulher de 45, já resolveu isso tudo, já sabe muito bem do que ela gosta, já criou uma carreira pra ela, tá em busca de um relacionamento sério, não quer baladinha, não quer festa, ela quer um homem de valor do lado dela, pra ela poder cuidar, valorizar e reconhecer. Ela já entendeu isso. Onde é que vai talvez ser mais alta aí? Ah, mas tem uma menina de 25 que tem isso tudo também. Sim, é a mesma coisa de você falar assim, eu tô contratando aqui na minha empresa, eu quero que seja engenheiro, com 10 anos de formado, pelo menos 15 anos de experiência no mercado e que tenha menos de 25 anos de idade. Não tem, tu não vai achar. Pois é, você quer pegar uma menina de 25 que já tenha cicatrizes emocionais resolvidas, já saiba o que ela gosta e não gosta na cama, que já esteja financeiramente bem resolvido e já saiba bastante do universo masculino, que entenda o que é valorização, que entenda o que é reconhecimento e que ela tem 25 anos. Ela vai vir como? Com duas asas nas costas, pintada de rosa e o nome dela é unicórnio?